Falando de moda, e hoje nós vamos falar daquela peça atemporal, que veste em homens, mulheres, crianças, até bebês. É tão bacana quando a gente vê um bebezinho de jeans, é dele que nós vamos falar hoje. O jeans que adentrou o universo da moda e nunca mais saiu. Na Louvre, em Ribeirão Preto, com Luciana Gentil, pra falar desse item que há anos entrou pro mundo da moda e nunca mais saiu. E nunca mais saiu, porque realmente ele é gostoso, ele é atemporal, ele é prático, é fácil, veste como você disse, todo mundo. Então assim, pessoas mais velhas, mais jovens, tá pra todo mundo, né? É interessante como o jeans, ele tem um poder de criar muitos estilos. Poderíamos inclusive dizer que dá pra ficar com um look super fashion, até um look super descolado. Até um look super descolado, que é a proposta do jeans, sempre de trazer mais descontração pro look, mais esportividade, mais jovialidade, né? É, essa palavra é bacana. A gente nota inclusive que pessoas mais maduras, vamos dizer assim, quando vestem um jeans, fica sempre mais jovem. Fica, com certeza. Dá essa cara mais descontraída, mais acolhedora, né? O jeans é acolhedor. E a Louvre tem uma coleção completa de jeans, que vai desde a Fórum, uma coleção toda, até a Colt e até outros itens das outras marcas. Sim, a gente tem o jeans da Colt, da Fórum, da Canal, o Slit tem jeans, todos muito especiais e gente, tudo com 50% de desconto. Olha lá, e nós vamos falar então de promoção também. Como é que é essa coisa de fazer promoção do jeans? Ainda mais 50%, porque o jeans, ele é, como nós mencionamos ainda há pouco, atemporal. Quer dizer, uma calça jeans, ela não tem hora e não tem data. Não tem hora, não tem data e a gente acompanha o calendário da moda, virada de coleção e é por isso que a gente faz a promoção do jeans. Mas ele é, de fato, atemporal, é só pra seguir o calendário mesmo que faz valer mais a pena ainda, tem que aproveitar a promoção de jeans, né? Então vamos lá, vamos ver alguns modelos, que eu vi que aqui tem vários. Olha, esse é aquele básico. Esse jeans skinny, ela tem os pês-pontos amarelos, aquele jeans super tradicional, de onde tudo nasceu, né? Vamos lá, vamos ver o valor dela, porque a gente quer saber preço. Gente, olha esse stretch, realmente faz diferença no conforto. Super faz diferença. E esse jeans por 10x de R$14,90. Meu Deus, 10x de R$14,90, gente, olha isso. Agora vamos lá, outro modelo. Essa aqui é uma da Canal, agora nós vamos ver uma da Colt. Vamos lá. Essa já é uma calça reta, veste super bem, esse corte Bia, ele é mais alto, ela é retinha, já vem com essa barra desfiadinha, linda de viver, uma delícia. Linda, linda, linda. E ela, a gente nota que ela tem uma cintura mais alta. Tem, ela faz esse recorte, faz um bumbum mais alto, fica impecável no corpo. É bacana a gente falar também dessa coisa da moda que vai, as tendências que vão e vêm. As alturas do cos, elas vêm subindo. Elas vêm subindo e a gente tem gostado, né? Porque parece que chega no corpo, a gente se sente mais longilínea, fica mais alta, né? Olha que bacana. Vamos lá. E essa, por exemplo, o valor dela? 10x de R$19,90. E isso tudo é possível através do delivery? É possível através do delivery, como a gente já está acostumado, então através das nossas redes sociais, do WhatsApp. E agora uma novidade, a Bag Delivery. Então a Bag Delivery é um site que você acessa, dá para salvar na tela do celular, acessa já bag.louvre.shop. Tem lá muitas das nossas peças, a maior parte delas catalogadas. Entra lá, escolha as peças que você quer receber em casa. A gente aqui vai receber todas elas, vai separar com carinho. Cada peça que você clicar já vai direcionar para o WhatsApp da gente e a gente vai se comunicando dessa forma. Melhor coisa, né? Gente, amo a tecnologia. Amo a tecnologia. Achei sensacional. Na hora que você clica nesse endereço, você cai numa sacola, num delivery mesmo, que tem os produtos, você escolhe e aí na hora que você clica lá, direciona para o WhatsApp. Já direciona para o WhatsApp, você vai mandando os prints das telas que você gostou e a gente vai separando exatamente o que você gostou para entregar na tua casa cheia de carinho. Olha que legal. Bom, e tem outros canais também que você pode escolher. Você pode escolher através do WhatsApp direto da loja ou pelas redes sociais. Sim, através das redes sociais, então no Instagram, arroba Louvre Ribeirão, no Facebook, Louvre Fashion. A gente está esperando, a gente está querendo se conectar com você de qualquer maneira. Entre em contato com a gente. É isso aí. Bom, vamos lá para outro modelo, porque eu fiquei curiosa. Você veja que o jeans são modelos diferentes. Você tem aquela mais justa, aquela mais larguinha. Os tons de jeans, agora a gente vai para um outro tom. Então, olha, gente, isso aqui, a gente sempre fala, né, que a gente mostra tudo, mas infelizmente o toque ainda não dá para ver pela televisão. É uma delícia. Que de fininho, um jeans fininho, gostoso. Gostoso e mais altinha também. Olha essa da Fórum. Muito gostosa. Veste incrivelmente bem. Olha esse modelo. A Fórum tem um caimento que até na mão a gente nota, né? Bom, todas têm. Agora essa com aquela cintura bem alta, para marcar aquela cintura linda. Olha que bacana. Aí vem a curiosidade. E o valor? Gente, essa 10 vezes de R$17,90. 10 vezes de R$17,90. 10 vezes de R$17,90. É incrível, né? Lembrando que esses preços que a Luciana está passando já estão com 50% de desconto. Quer dizer, é metade do preço em 10 vezes. Metade do preço em 10 vezes na sua casa, para você escolher, experimentar, super sem compromisso. Então, se gostar, a gente fica super feliz. Se não gostar de nada, não tem problema nenhum. A gente fica feliz de poder apresentar a coleção. Entra em contato com a gente. Tem tanta coisa bacana. Entra no Bag Delivery. É isso aí. Tem que entrar. E eu estou vendo aqui que a loja está lotada, as araras cheias. E as demais roupas? O casual, tudo isso. Também na promoção. Tudo com 50% de desconto. Então, todas as marcas, jeans, malharia, os tricôs, a linha básica, os vestidos de festa. Muita coisa bacana e pela metade do preço. Bom, vamos lá, gente. A Louvre é uma loja grande, para quem não conhece, terá a oportunidade de conhecer pessoalmente. É uma loja que traz o masculino, como a semana passada, as últimas semanas, a gente falou. Um beijo para os meninos, né? Ai, meninos, muito obrigada. Que super ligaram. Pediram as sacolas. Foi super bacana. Dia dos pais, um sucesso. Um beijo para todos os pais nesse domingo. Tomara que vocês amem os presentes da Louvre. Um sucesso. É verdade, tem dia dos pais. Beijo aí para os pais todos. E a Louvre tem o casual, tem o jeans que a gente falou hoje, todas essas peças da loja que vocês estão vendo. E o segundo piso que é festa. Inclusive, separei dois aqui pertinho de mim, só para ilustrar a nossa matéria. E diz uma coisa, esses vestidos também estão na promoção? Não, os vestidos de festa, mais do que promoção. Eles estão com valor super especial. Então, a gente colocou o andar inteiro por 12 vezes de R$ 99,00. Meu Deus, gente, olha este vestido. Eu estou até erguendo ele, porque ele tem aqui uma saia lindíssima. Insetim de seda, 12 vezes. De R$ 99,90. E olha, tem até bolso para guardar o celular na festa. Olha que perfeito. Ai, que chique. Chiquérrimo. E para ilustrar ainda mais, eu também separei um bordado aqui. Eu peguei um de cada modelo para trazer. Esse, por exemplo, já é uma outra cara. É um vestido todo bordado, mais sequinho, com um brilho. E esse, por exemplo? 12 vezes de R$ 99,90. Qualquer vestido do andar. Então, os bordados mais limpos, os de sitim de cedo, os de chansom de cedo. Tecidos são super elaborados. E o andar inteiro por 12 vezes de R$ 99,00. Gente, olha isso. É uma grande oportunidade. Lembrando que logo mais, o ano que vem, começam aí as formaturas. Se Deus quiser, vai ter muita festa, muita coisa para curtir. E agora, é uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade. E lembrando que para roupa de festa, a gente não tem prazo para troca. Se você comprar esse ano e resolver o ano que vem, por qualquer razão trocar, você pode trocar por qualquer coisa da loja. Enfim, pelo masculino, pelo casual, pela roupa de festa. Inclusive, a gente sem prazo de troca para roupa de festa, que é essa roupa tão atemporal, né? É isso aí. Nós estamos falando de peças lindas e de oportunidade. De peças lindas, de oportunidade. Entra em contato com a gente, através das nossas redes sociais. Então, no Instagram, arroba Louvre Ribeirão. No Facebook, Louvre Fashion. Entra na Bag Delivery. Bag.louvre.shop. Você vai gostar de tudo. A gente está aqui só esperando você entrar em contato com a gente. A gente está aqui só esperando você entrar em contato com a gente.